Laiá, 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 se liga que o Brasil é isso aí. Laiá, 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 se liga que o meu povo é isso aí. Mas olha, olha, na cor do meu país, mora a razão de ser feliz. Brasil me insigenou, Brasil se misturou, é índio, é branco, é negro. Olha, na cor do meu país, mora a razão de ser feliz. Está na hora de dizer ao preconceito, não, e não há discriminação, então. Porque você não vê que o direito é paz, amor e união. Está na hora, está na hora de dizer ao preconceito, não, e não há discriminação, então. Porque você não vê que o direito é paz, amor e união. É café com leite, arroz com feijão, é tupinambaca, é fogo, guarani, marinha bonita, que amou o lompeão. Tiradentes, aradio, goia, zumbi, adicício, negra, não está se queré, é maracanã, mineirão, murumbi, é congada, é jombi, é samba no pé, se liga que o meu povo é isso aí. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, se liga que o Brasil é isso aí. Laiá, 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 laiá. Laiá, laiá, se liga que o meu povo é isso aí. É goiabá de queijo, com resmo e tutu É Brasil de sangue, suor e amor É caramuru que amou o Paraguaçu É chica da Silva e seu contratador É cavaco, é banjo, pandeiro e tantã É caixa, cepinha, golão para ti É santa guerreira que vira em Ansan Se liga que o meu povo é isso aí Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, se liga que o Brasil é isso aí Laiá, 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 laiá Laiá, laiá, se liga que o meu povo é isso aí Mas olha, olha, na cor do meu país Uma hora de ser feliz Está na hora, gente Está na hora de dizer Não creio você, irmão E não há discriminação Porque você não vê que o direito é mais Amor e munição Se liga que o Brasil não é branco nem preto É mameluco, cafuso, povo guerreiro Que debaixo dos panos traz orgulho suburbano Um pouco de europeu, um pouco de africano Que na cor da minha pele, na ginga do meu samba Que misturo com rap, que meu povo dança E a dança que encanta e esquece a cor que tem A coitinha tá no seu valorinha também Então vem Quem é que joga o futebol assim? Quem faz o mundo respirar melhor? E quem não vai chorar? É muito mais sorrir Se liga que o Brasil é isso aí Quem é que faz esse país assim? Quem vai à luta pra ficar melhor? E quem não vai chorar? É muito mais sorrir Então, se liga que o meu povo é isso aí E é piando, é banjo, é toca disco, tam, tam É a mistura de ontem, de hoje, amanhã É respeitando o passado sem medo do futuro Quer dominar o mundo? A gente escolhe Com educação ou guerra? Então encerra Chega de papo furado É junto e misturado É hora de somar De multiplicar Brasil é isso aí Então vem com a gente cantar Quem é que faz esse país assim? Quem é? Quem é? Se liga que o Brasil é isso aí Quem vai à luta pra ficar melhor? Quem é? Quem é? Quem é? Se liga que o meu povo é isso aí Valeu, D2 Valeu, Orlando Cruz Tamo junto, parceiro Tamo junto, compadre